É... Nossa, que falhada na voz. É isso mesmo que vocês leram no título desse vídeo, meus amigos. Foi revelada a cena completa do Peter Parker no ônibus em Vingadores Guerra Infinita. Nos dois trailers oficiais que foram lançados, nós pudemos ver que o Peter estava dentro do seu ônibus escolar quando ele viu uma nave alienígena chegando em Nova York. Tem até aquela parte que o sensor aranha funciona e todos os pelos do seu braço ficam arrepiados. Agora, nessa nova cena que foi revelada, nós vemos tudo o que acontece no ônibus depois que o Peter avista essa tal nave. E assistam essa cena agora em primeira mão. E aí, galera? O que vocês acharam dessa cena? Se você gostou, se aperta o like aqui embaixo. E já aproveita e se inscreva no canal para que você se torne um Hunter também. Se inscrevendo, além de se tornar um Hunter de verdade, você também entra para a equipe Super Hero. Que somente quem é Hunter fica ligado nos melhores conteúdos, notícias e teorias de super-heróis. Agora, alguns comentários sobre essa cena que eu acabei de mostrar. Bom, pelo que pudemos perceber, a tecnologia do lançador de teia deve ter sido melhorada. Já que a gente não vê o aparelho funcionando dessa forma no filme Homem-Aranha de Volta ao Lar. Outra coisa é que depois que essa foto foi divulgada, muita gente havia especulado que os colegas de Peter Parker teriam descoberto que ele é o Homem-Aranha. Mas, como a gente pôde ver nessa cena completa, isso não é verdade. Já que o Peter pede para o Ned distrair toda a galera, enquanto ele sai vazado pela saída de emergência. Ah, e outra coisa que não poderia passar despercebida, é essa excelente trilha sonora. Chega a arrepiar só de escutar o trechinho dela, cara. Vingadores Guerra Infinita estreia aqui no Brasil no dia 26 de abril. Se você tá mega ansioso pra assistir esse filme, assim como eu, comenta aqui embaixo. Hashtag vem logo Guerra Infinita. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera. Um forte abraço e até mais. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje.